Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Místico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, está chegando aqui agora, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sai aqui. Fica super à vontade também para deixar o teu comentário, contar a tua história, deixar seu testemunho. E falando em comentário, convido vocês também para participarem do reiki. Quem não conhece, o reiki é uma energia, tá pessoal? Não é uma oração, é uma energia de cura. Se quiser participar, primeiro, assim, vou pedir encarecidamente para vocês que eu andei vendo nos comentários, não coloquem nome de pessoas que já fizeram a passagem, tá? Pessoas desencarnadas, não coloquem. Nem pessoas, nem bicho de estimação, tá? Aqui a gente só faz o envio para as pessoas que estão aqui no nosso plano. Então, quer colocar o teu nome, o nome de uma pessoa querida, né? De crianças, vocês vão colocar nome completo, sempre acompanhado da data de nascimento. Sem a data de nascimento, eu nem coloco na lista do envio, tá bom? Não quer colocar o nome, coloca as iniciais. Como é que vocês colocam as iniciais? Se eu me chamo Maria da Silva, eu vou colocar o M de Maria e o S da Silva. Se eu me chamo Maria da Silva de Jesus, eu vou colocar o M de Maria, o S de Silva e o J de Jesus, entenderam? É assim que coloca as iniciais, sempre acompanhado da data de nascimento. Vocês também podem colocar os bichinhos de estimação. Bichinhos de estimação, vocês colocam o nome e a espécie. Então, o nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, uma tartaruga, certo? Todos os dias vocês recebem o envio da energia, tá bom? Vamos lá, então, o nosso vídeo sobre os próximos sete dias, aí a próxima semana. Vamos ver o que aguarda vocês, o que a espiritualidade traz. Trouxe aqui três opções. A primeira é um quarto rosa, uma ponta de quartzo rosa, certo? A segunda é uma ponta de quartzo azul e a terceira é uma ponta de ametista. Então, se vocês quiserem, ouçam as três opções, se quiser, escolha uma, duas para você, pode escolher uma na intenção de uma pessoa querida, fica super à vontade, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade traz aqui nos próximos sete dias. Vou deixar já aqui as cartinhas do Yoga Nanda, que a gente puxa a nossa energia aqui da semana, de cada opção, já facilita, olha, vou considerar, tá? Caiu a carta aqui da confiança, vou considerar aqui como uma carta de energia geral para todos nessa semana. Então, para vocês trabalharem aí a confiança de vocês, tá? Confiança de vocês, confiança nas resoluções que vocês precisam, certo? Confiança na espiritualidade. Aproveitem, energia geral. Vamos aqui, então. Deixa eu trocar, porque senão eu vou me... Azul é a segunda, certo? Vamos lá, então, ó, pessoal. Opção número um, energia do quartzo rosa. Quem escolheu aqui essa opção vem com a energia da estabilidade. A cartinha para vocês é a cartinha da estabilidade. Então, buscar aí nos próximos sete dias ou na próxima semana, uma maior tranquilidade, maior estabilidade, né? Talvez fazer as coisas de forma um pouquinho mais tranquila, mais linear. Eu acredito também que as duas cartas estejam muito ligadas aí, falando das questões da fé também, tá? Ter estabilidade, ter confiança na tua espiritualidade. Isso é muito importante aí para os próximos sete dias. com certeza. E o que eles passam aqui é uma motivação maior, tá? Uma dedicação maior. Para mim já veio a mensagem aqui, uma dedicação maior dentro da tua vida espiritual, independente de religião, tá, gente? Vamos ver o que vem aqui para vocês. É, gente, olha, aqui só está confirmando, tá? Eles estão trazendo para vocês uma semana de mais firmeza mesmo, né? Mais segurança aí na vida, uma maior perseverança. Acho que a estabilidade está bem ligada aqui. Isso está bem voltado para as mulheres aí, para as meninas. Claro, como eu sempre falo, a gente não vai excluir os homens, mas está pedindo, né? Está pedindo e está falando de uma semana mais tranquila, onde vocês vão estar mais confiantes também. A estabilidade, eu acho que faz mais parte da confiança, da autoconfiança também, tá? Então, dias mais estáveis para vocês. Aqui, espiritualidade traz para vocês algum tipo de desentendimento, algum tipo de estresse, algum tipo de afastamento com pessoas que, ou vocês confiam, pessoas que são aliados, pessoas que são amigos, tá? A gente tem alguma encrenca aqui dentro da família também, né? Algum tipo de discussão, algum tipo de agressividade, né? Que vem da parte dos outros, tá? Então, tomar um pouquinho cuidado, porque assim, apesar de vocês estarem aqui, né? Com essas cartas que trazem confiança, que trazem a estabilidade, fala de uma semana mais estável, pode estar com uma sensibilidade um pouco mais aflorada e às vezes isso acaba desequilibrando, tá? Então, faz bastante sentido vocês estarem aqui com essas duas cartas. Então, confiem, tá? Primeiro, confio em vocês. Eu acho que a carta da confiança, como caiu de uma forma geral aqui, né? Aquela puloura que eu estava embaralhando para tirar as três energias, ela vem trazendo para vocês, gente, confiar nos próprios sonhos, tá? Confiar no que vocês querem, nos desejos que vão ser realizados, nos projetos, né? Porque aqui, o que a espiritualidade me traz é realmente alguém tentando interferir de forma negativa, né? Alguém tentando oprimir vocês de alguma forma. Tem uma espécie de disputa aqui, aquela disputa de poder e a gente vê esse estresse que vem de pessoas da família, né? E até pessoas que vocês, até certo tempo, julgavam amigos, né? Pessoas mais confiáveis, tá? Então, primeira coisa. Eles também pedem para dar um pouquinho de atenção à saúde emocional, tá? Em que sentido? Tomem cuidado aí com quem vocês se aliam novamente, tá? Cuidado para fazer as coisas muito no calor da emoção, sabe? Prometer alguma coisa, fechar alguma coisa no calor da emoção. Vem muito forte isso, tá? Vamos ver o que mais que vem. Eita, Lilê. É, gente. São coisas assim que eu não gosto de falar, né? Mas, infelizmente, aqui mais claro do que isso, para mim, é impossível. Impossível. Aqui, ou a pessoa, vocês recebem uma mensagem de uma pessoa que fez a passagem essa semana, ou a pessoa realmente faz a passagem aí nessa semana, tá? Para mim, dá dessa leitura aqui, um prazo em até uns oito dias, mais ou menos. Certo? Para a grande maioria aqui, pode ser um homem, tá? E ainda falo para vocês que é uma pessoa que não mora próximo a vocês. Mas, é interessante porque eu acho que já saiu uma configuração parecida nos vídeos atrás, tá? Recentes aqui. Então, assim, né? Tem coisas que não dá para esconder. Porque, assim, na minha forma de ler, isso está muito claro aqui. Está mostrando algum tipo, né? Está mostrando, na verdade, um desencarne. Certo? Então, quem já sabe, a ideia aqui é a aceitação. A ideia é a confiança aqui. Estava na hora, foi feito melhor, tá bom? Espiritualidade fala para vocês tomarem um pouquinho de atenção com o dinheiro de vocês. Tá? Escolhas mal feitas aqui. Então, outra coisa de vocês fazerem, né? As escolhas, as compras, na ansiedade, no calor da emoção, né? Viu uma coisa? Nem pensa direito se precisa, se é, né? Nem estuda direito, vai lá e compra, tá? Então, prestem atenção também para não ficarem nessa, né? Para não se empolgarem, tá? Eles estão pedindo muita... Vocês veem, né? A gente vem com a carta da estabilidade aqui. Eles estão pedindo muita tranquilidade essa semana. Tranquilidade aqui nos pensamentos, na forma de agir, tá? Isso é bem importante para vocês. Tem uma mudança bem interessante no caminho de vocês. Eu não sei em que área que é, tá? O que que é. Mas a espiritualidade traz uma mudança bem importante. Uma mudança bem, assim, marcante. E alguma coisa, gente, que vocês vão fazer de uma hora para outra, né? Acordei aqui. Eu sei que eu preciso mudar e eu vou fazer isso hoje. Tá? É uma... Isso sim, né? Pode ser uma atitude que é tomada até de forma brusca, mas é algo que vocês estavam postergando. Sabe aquela história? Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Dentro desses próximos sete dias, vocês vão acordar um dia desses e vão falar Ah, não, Deus, chega de viver desse jeito, né? Agora eu vou realmente tomar essa atitude, eu vou fazer essa mudança, tá? Os homens aqui, que estão nessa opção número um, a espiritualidade traz para vocês assim, vocês saem de um período mais penoso aqui mesmo, tá? Muitos fizeram muitos sacrifícios aqui. E espiritualidade está fechando, né? Um período de cortes, um período de perdas, um período de transformações que foram muito fortes e muito a contra gosto de vocês. Então, essa semana, tudo isso fica para trás, tá? É um grande ciclo que se encerra, se abre aí uma nova oportunidade, uma nova vida para você dentro desses próximos sete dias, tá? A espiritualidade também traz mudanças interessantes, principalmente, sabe aquela história do vocês buscando novos caminhos de vida, né? Buscando aí, talvez, novas aventuras, se arriscar ou fazer realmente o que vocês queriam. Realmente buscando os novos horizontes, aqui a espiritualidade está trazendo isso para vocês, certo? Olha, quem trabalha aqui, gente, ensinando, né? Dando aula, falando, isso aqui para mim dá muito uma configuração de, uma combinação de cartas de professor, de ensino, de orientação, de mentoria, algo nessa linha aí. Espiritualidade traz uma semana onde você pode se dedicar mais, você tem resultados melhores, tá? Quem trabalha muito com a fala também, quem trabalha muito com a exposição, eu vejo muita voz, né? Mas você usa a voz para comunicar alguma coisa que faz sentido, que faz diferença na vida das pessoas. É uma semana maravilhosa para isso. Eu vejo crescimento dentro do teu trabalho. Às vezes o crescimento não vai se refletir imediatamente no externo, mas vai se refletir internamente. Você fala, nossa, eu estou melhor, né? Eu estou mais seguro, eu estou mais segura, tá? Então, para quem trabalha com isso, maravilhoso com a voz, com a comunicação, com o ensino, né? Sei lá, você pode dar cursos online, você pode ter um canal aí que você ensina algumas coisas, você pode ser, né? Dar também os cursos presenciais, pode ser que você oriente pessoas de alguma forma, né? E eles trazem essa situação bem positiva, tá? Mudanças de casa, gente, né? O ano está começando, apesar de ser um vídeo temporal, o ano está começando. Aqui, a espiritualidade está, né? Guiando vocês de alguma forma para a mudança que vocês tanto querem. Certo? É, ai, não aconteceu ainda, eu não encontro a casa que eu quero, eu quero comprar, eu quero alugar, né? Eu quero financiar, eu não consigo. A espiritualidade fala para vocês terem um pouco de paciência. Essa semana, parece que alguma coisa muda, né? Vocês vão sentir alguma coisa diferente, uma energia diferente, vocês vão conseguir. Talvez dá, sabe, o início, dá o start, dá o play aí nessa mudança que vocês tanto querem, tá? A espiritualidade, aqui, o recado que eles mandam é assim. Vocês estão pedindo tanto, né? Estão fazendo a parte de vocês, estão buscando, estão guardando dinheiro, estão vendo a melhor forma. É mais ou menos assim, nós não colocaríamos vocês numa furada só porque vocês querem, né? Uma mudança, precisam de uma mudança. Então, o tempo aqui e a confiança é o seu maior aliado, tá? Então, a mudança que vocês buscam, ela já está, é como se algo tivesse até, vamos dizer que está, como é que fala, como se tivesse já realizado no plano astral, só faltasse realizar aqui, tá? Mas vocês vão ter gratas surpresas essa semana, tá? Com relação à mudança, gente. Isso aqui é uma mudança de casa que vem para melhorar a vida, que vem para trazer um bem-estar, né? Que vem para unir uma família, né? Falando em família, vejo uma família mais estável, né? Bem interessante que essa semana sai a carta da estabilidade. Então, vem uma família mais estável, mais tranquila, se entendendo mais, né? Uma comunicação mais amorosa, uma comunicação mais respeitosa, tá? Tem momentos muito alegres aqui em família, pequenas reuniões até, e não interessa se você mora, né? Isso aqui é debaixo do teu teto, tá, gente? Não inclui aqueles parentes lá que a gente viu algum tipo de estresse. Com quem você mora, tem momentos, sabe, gostosos de leveza, às vezes de rir, né? De conversar, às vezes de sentar ali, de fazer uma refeição juntos, né? Que às vezes é muito importante as pessoas não têm mais esse hábito. Eu vejo essa leveza muito grande dentro da família, tá? Espiritualmente, gente, quem está próximo a vocês essa semana, pelo menos o que mostra aqui para mim, é o orixá nanã, tá? E é o que eu falo, o nanã é muito protetora das mulheres, então ajuda bastante, né? No que vocês precisam, ajuda muito nesses casos de depressão, essas doenças, síndrome do pânico. Então, quem conhece nanã e quem não conhece, recomendo, né? Dá uma estudada, dá uma investigada aí, que vocês vão se surpreender com a energia tão forte, né? É uma orixá que parece que, não que não tenha uma egrégora tão forte, mas não é das, né? Das mais buscadas, mas confie em nanã, que ajuda muito vocês, tá? Espiritualmente, tem algum tipo de mensagem que vocês recebem essa semana também, tá? É legal, porque aqui a espiritualidade traz como se um segredo fosse revelado a vocês, tá? Um segredo espiritual mesmo, tá? Pode ser, sei lá, da egrégora que vocês fazem parte, da coroa de vocês, mas isso é individual, é pra cada pessoa, cada um tem um tipo de revelação aí que vai acontecer, tá bom? Pra quem tá buscando colocação, né? Pode ser aqui, né? Tá bem positivo essa semana que vocês tenham algum tipo, um ânimo, né? Diferente pra buscar essa nova vaga e aqui alguma coisa movimenta de forma diferente. Aquela história que eu falo, você tá buscando uma colocação, aparece uma muito melhor, tá? Profissionalmente, aqui tá bem interessante. Vamos ver o que mais. Gente, uma semana mais leve mesmo, tá? Sim, muitas coisas sendo esclarecidas aí nos próximos dias. Muitas coisas sendo esclarecidas de novo, né? A espiritualidade vem reforçando aqui pra vocês não tomarem cuidado com a agitação de querer, né? Fazer as coisas muito sem pensar, tá? Então, prestem atenção essa semana. A linha de ERE também aparece muito forte aqui pra vocês. A linha das crianças, quem tá trabalhando com as crianças aparece fortíssimo aqui. Maravilhoso a energia e alguém vai ter algum tipo de graça aqui, uma ajuda, né? Uma resposta que vocês pediram à linha das crianças essa semana. Essa semana vem a resposta. Eles pediram já faz algum tempo. A espiritualidade confirma essa graça que isso acontecendo na sua vida, tá? Aqui, a espiritualidade tá falando que vocês vão, né? Tem que amadurecer essa ideia, tem que pensar direitinho, mas tem uma pessoa aqui na vida de vocês que merece uma segunda chance. Eu não tô falando que é uma pessoa não necessariamente é romance, tá? Aqui mostra uma pessoa um pouco mais velha que vocês, né? Uma idade um pouco acima. Na figura de um homem, tá? E daí, cada um sabe quem é esse homem aí. Não sinto aqui que seja uma pessoa ruim. Daí vocês têm que dosar, né, gente? Leitura coletiva, né? Aquela pessoa que esculhambou com a tua vida que você vai abrir as portas de novo, tá? Que é uma pessoa que deve ter dado uma escorregada, deve ter tido um mal entendido. E a espiritualidade fala de uma segunda chance aqui que você vai repensar. Certo? Espiritualidade, né, é conspirando, o universo conspirando muito a favor de vocês essa semana. Vocês podem receber aqui num outro contexto, tá? De uma outra pessoa uma mensagem bastante agressiva. E aí é que eles não me falam o que fazer. Porque cada um, né, no fundo aí sabe o que tem que fazer. Mas é uma mensagem de alguém te cobrando, de alguém te oprimindo de alguma forma, tá? Vai ter, assim, muito excesso nessa mensagem. Aqui vem a ideia assim também, gente. Sabe alguém que joga o verde pra colher maduro? Uma pessoa que pode fazer uma brincadeirinha besta aí, né, ou falar algo de uma forma que sabe que acaba te cutucando pra tirar você do sério, tá? Então presta atenção pra não cair. Aqui seria mais ou menos como uma armadilha, tá? É uma semana de muita energia positiva, uma força positiva, né? Uma energia que impulsiona vocês pra frente, tá? É muito fértil. Quando eu falo fértil, pessoal, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não estou mais na idade fértil. Fertilidade não é só pra gerar filhos, tá? A gente pode ter fertilidade, abundância, tá? Dentro de todas as áreas. Então eu quero que vocês entendam isso, certo? Tá, ó. Aqui, gente, nos próximos sete dias tem uma mulher que vai assim, de forma sutil, né? Sabe aquela pessoa que vai comendo pelas beiradas? Tentar colocar algum tipo de empecilho na vida de vocês, tá? Vai tentar causar alguma confusão, vai te indicar um caminho errado, vai causar alguma briga, alguma contenda aí, como a gente fala, tá? Então, fiquem espertos. Eu não sei quem é essa mulher, tá? Mas é assim, eles mostram aqui que é como se você estivesse no caminho de resolver alguma coisa e essa pessoa aparece, né? No meio da situação, no meio da história aí pra bloquear. Eu tenho muito a sensação que é uma pessoa conhecida, tá? Uma pessoa que vocês têm algum tipo de relação aí, mas, digamos, mais íntima, né? Não que seja uma relação boa, mas uma relação mais íntima, tá? Então, essa pessoa pode querer criar confusão na vida de vocês. Prestem atenção a isso, certo? Essa pessoa vem pra causar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos tirar três mensagenzinhas aqui, três cartinhas pra finalizar. Inhan Sam vai mostrar alguma coisa a vocês, gente. Inhan Sam vai mostrar, na verdade, tem muita gente pedindo a ela, né? Vai mostrar a verdadeira face de uma pessoa, tá? E reforço pra vocês que é mulher. E aí, muita gente aqui vai falar ou pra vocês ou pra alguém que vocês têm um contato mais estreito aí. Muita gente vai falar, eu avisei, eu avisei que você ia quebrar a cara, eu avisei que fulana não valia nada, tá? Então, Inhan Sam com seus ventos arrancando a máscara de muita gente aqui pra vocês. Opa! Olha, bom, na verdade, só veio na confirmação, né, gente? Eles falam mesmo pra vocês estarem abertos aí, né, a novas opções, nós vimos isso muito na condição dos homens aqui, né, aquela mudança, aquela nova vida que vocês buscam, deixando um período mais difícil pra trás, eles estão confirmando isso aqui, tá? Tem gente aqui que tem um que, assim, é de líder, tá? E pode ser liderar a família, pode ser liderar um grupo, pode ser liderar um grupo de trabalho, não sei, mas alguma forma de liderar, alguma forma de comando, vocês têm que aprender a começar a colocar isso pra fora, tá? Às vezes, exercer a sua autoridade em alguma área da tua vida, tá? em alguma coisa e você não tá exercendo essa habilidade que você tem, todo mundo é líder em algo, pelo menos eu acredito, certo? E eles estão falando assim, ó, pra quem tá, né, num impasse, não sabe o que fazer, isso vai pra qualquer situação, não é pra vocês buscarem a resposta fora, vocês podem buscar uma orientação, mas quem decide é vocês, é a tal historinha, gente, parar, pensar, refletir, às vezes escrever os pontos positivos e negativos das decisões que vocês precisam e tomar a decisão com calma, tá? Eles falam muito da ideia de tomar as decisões nesses próximos sete dias com calma, né, com tudo bem certinho, tá bom? Certo, gente? Então é isso, essa foi nossa opção número um, vou reorganizar aqui e a gente já volta para a opção número dois. vamos lá, pessoal, quem escolheu a opção número dois aqui, que é quartzo azul, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês nos próximos sete dias, olha que legal, a carta da coragem, certo? A gente já saiu, né, se vocês pularam o início do vídeo, a gente saiu na energia inicial aqui que acabou pulando do baralho com a carta da confiança, tá, que é uma carta que fala muito de essa semana buscar a própria, né, autoconfiança, a confiança na espiritualidade, a confiança aí em Deus, né, se você acredita em Deus, mas para mim está muito voltado, muito ligado ao plano espiritual, aquela carta, tá? A carta da coragem que vem aqui para a opção número dois, fala para vocês assim, momento de ser mais, talvez persistente, de usar a força interior, a tua força de vontade para atingir o que você quer, então não é uma semana tranquila, é uma semana de ação, né, de ser um pouco mais ousado ou ousada, aceitar aí os desafios, tá? Aceitar novos desafios, se desafiar também, aparece um guerreiro ali, né, e traz muito a ideia da conquista também, então, sejam ousados essa semana, e é muito interessante porque, olha, o baralho de vocês aqui já abre falando de vocês, né, soltando algum tipo de fardo essa semana, tá? Muita calma, gente, saindo, né, de uma situação aqui de superação, uma situação um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais tensa que vocês passaram, tem, vocês soltam, vocês resolvem isso, certo? e eles avisam, tá, para intrusos dentro da casa de vocês, dentro da família, família que vocês convivem, se você morar sozinho, pode ser alguém aí que tente se infiltrar de alguma forma, tá? Tem alguém que pode chegar aí na tua casa, na tua família, tentando causar algum tipo de discórdia, gente, de rivalidade, tá? É uma pessoa que adora uma fofoquinha, adora uma intriga e pode aparecer de forma inesperada, né, você tá aí de boa, puf, toca a campainha, é esse ser, tá? Mas a pessoa não vem na missão de visitar, ela não vem em missão de paz, pode até ter aquela máscara que é uma missão de paz, mas não é. Por isso que, né, faz muito sentido a carta da ousadia para vocês aprenderem a combater esse tipo de situação. Às vezes a pessoa é um pouco, né, grosseira com vocês, às vezes com bom senso, com um pouquinho de educação, dá para colocar a pessoa no lugar dela, né, às vezes o lugar da pessoa é fora, mas tem gente que acaba se insistindo. Mas tomem atenção, tá, com essa pessoa que tenta vir de alguma forma, tá, bastante dissimulada, gente, é uma pessoa extremamente dissimulada, tá, espiritualmente, gente, os próximos sete dias, eles estão pedindo assim, tomem um pouquinho de cuidado, né, tem algum, algum tipo de energia que vocês podem acabar pegando nesses próximos sete dias. Pode ser por conta daquela visita? Pode, né, mas pode ser por qualquer outro motivo. É aquela história, às vezes você está muito alegre, né, soltou aquele fardo, né, acabou aquele karma ali que a gente já iniciou a opção de vocês, iniciou lendo sobre esse karma que finaliza, às vezes fica muito feliz, muito de boa, e acaba esquecendo, né, do cuidado da espiritualidade. Então, é tal história, abre o campo, né, abre o campo e essa energia que eu sinto uma energia tipo de obsessor, de coisa mais pesada. E como é algo que não está com vocês ainda, o ideal é que vocês se protejam já, tá, sejam precavidos aqui, tá bom? Outro aviso, tá, dessa pessoa que pode aparecer na casa de vocês, a espiritualidade fala que a pessoa pode levar um presentinho, um agrado, né, e aqui vocês já sabem que o presente não é uma coisinha boa, tá, que não vem com um presente assim, com uma coisinha boa, é um presente que tem alguma coisa estranha. Eu tenho a sensação é de papéis, tá, pode ser, não sei, né, é algum livro, ou alguma coisa que vocês gostavam, mas isso está com uma energia ruim, não vou dizer que isso está trabalhado, mas nem precisa às vezes, né, a pessoa só coloca a mão ou compra um negócio com raiva, isso transmite para vocês, ou pode até ser plantas, tá, que a pessoa socou alguma coisa ali na terra, então, principalmente plantas com terra, hein, pessoal, tomem bastante atenção, tá, e ó, só para vocês terem mais uma informação, essa pessoa pode aparecer na sua casa muito arrumada, muito emperequetada, sabe, tá, falei para vocês, né, vem na figura de uma mulher, para mim, continua a figura dessa mulher, tá, ou com, às vezes, alguma coisa na aparência dela que fica muito discrepante, sabe, não combina, tem um exagero envolvido aqui, era essa palavra que eu queria achar, tá, olha, tem gente aí, buscando, né, rezando, orientando uma pessoa, querendo que essa pessoa cresça, que essa pessoa amadureça, para a grande maioria que vai ser um homem, tá, que precisa amadurecer, e é muito interessante que essa, esses próximos sete dias, a espiritualidade fala de vocês, né, deixando esse período estressante, tipo aquela pessoa que não toma jeito na vida, aquela pessoa que não ajuda, que não contribui em absolutamente nada, que age mesmo, aqui eu tenho a impressão de um homem, um homem formado, né, no corpo de uma criança, de um adolescente, né, aquela pessoa que tem tudo na mão, mas tem alguém que está fazendo um trabalhinho aí, pode ser um trabalhinho de formiguinha, mas vocês vão começar a ver nesses próximos sete dias, essa pessoa tomando um rumo, essa pessoa dando, sabe indícios de que está amadurecendo? Está muito forte isso aqui na leitura, tá, essa pessoa sai de uma fase quase que de infância, né, de adolescência para uma vida adulta, tá, para muitos aqui, é um homem, para mim, é filhos, tá, mas claro que pode ser uma outra pessoa aí que vocês têm contato, que vocês ajudam, né, que vocês orientam, mas vocês vão se surpreender com algum tipo de atitude, alguma coisa muito madura, e o que eu vejo aqui que a partir desta atitude mais madura, essa pessoa vai crescer mais ainda, vai entender, ah, é assim que funciona, é assim que eu tenho que ser, porque vai fazer bem para ela, tá, espiritualidade vai mostrar uma nova direção para vocês, aqui a gente tem uma situação onde vocês estão meio perdidas, tá, ou perdidos, né, são pequenos ciclos aí, e ciclos que vão e vêm, tá, principalmente gente, o que mexe muito com a cabeça, o que mexe muito com os pensamentos, é, algo que pode deixar vocês até um pouco fascinado, assim, até um pouco enfeitiçado, né, mas sabe aquela emoção de início, daqui a pouco, né, diminui a intensidade, então a espiritualidade vai mostrar uma forma de vocês conduzirem essa situação, e até mudar, sair desse pequeno ciclo, tá, tenho muita ideia de um, de um ciclo, de um círculo vicioso, na verdade, aqui que vocês conseguem cortar, quem está trabalhando, né, está num lugar aqui meio complicado, tá, talvez num lugar passando por renovação, por mudanças, pessoas novas, aqui tem a possibilidade, assim, de um corte, tá, para quem está nesse lugar, não, aqui o jogo não, não fica 100%, né, a ideia de uma demissão, mas tem um corte aqui para vocês, né, e tem a espiritualidade guiando para outro caminho, tá, então, é, se algo acontecer, vocês podem entender que teve a mãozinha, a ajuda da espiritualidade, é para buscar algo melhor para a vida de vocês, não é para ficar nesse lugar aí, tá, aqui também, ó, quem está trabalhando, foi cortada uma promoção no teu caminho, tá, tem algum, alguma coleguinha, as amigas de trabalho aí, alguém fez que fez, ó, cortou sim, tá, tem uma promoção aí, você poderia subir de cargo, ir para um setor que você queria, um lugar melhor, e você, essa promoção foi cortada, tá, só para te avisar, mas vem coisa diferente aí no teu caminho profissional. nossa gente, muita transformação, muito corte, muita, ó, tem gente literalmente, nesses próximos sete dias, é, enterrando, tá, como forma de falar, relações familiares, tá, tipo, eu não quero mais isso, deu, não quero mais contato dessa pessoa, não quero mais essa pessoa na minha vida, tô vendo vocês partindo para outra, para outro grupo, tá, para outra, é, para outra energia aqui, eu vou falar uma coisa, o que me vem muito forte assim, às vezes, você tinha contato com uma, com um grupo familiar, é, se distanciou, né, cada um tem os seus motivos, aí se afastou, e você fala, ai, mas eu tenho saudade, né, eu tenho saudade da minha família, às vezes, não é saudade da própria família, é saudade de ter um grupo, né, saudade de ter pessoas para trocar, tá, e, às vezes, você encontra aí a sua, a sua outra, como é que fala, me fugiu a palavra, mas você encontra aí, pode formar uma, encontrar uma outra família, um novo grupo, que você vai ver que, meio que, não substitui, mas supra essa tua necessidade, aí você vai entender o que você tinha, era apego, né, necessidade, às vezes, de estar em contato com as pessoas, hoje, conversar, trocar ideia, né, o ao vivo mesmo, que é muito importante, mas o que você sentia ali, talvez não era saudade, tá, era apego, mas esses próximos sete dias, vocês vão finalizar, definitivamente, é uma situação familiar, tá, e tem uma situação de saúde, também, aqui, que vocês conseguem, é, finalizar definitivamente, certo, aqui, tem gente se mudando, né, gente já planejando uma mudança, e talvez não tenha feito essa mudança, uma mudança distante, tá, que não é mudar de casa, simplesmente, ali de bairro, ou uma cidadezinha bem próxima, aqui, vocês vão para outro extremo, viagens internacionais, mudanças internacionais, que talvez vocês não tivessem amadurecido antes, porque ficava pensando, ah, mas eu vou embora, ah, eu vou deixar todo mundo, quando todo mundo não está nem aí para você, tá, então, tem esse rompimento aqui, que para mim, para algumas pessoas, vai ser definitivo, e tem uma nova vida, um novo campo aqui, uma nova energia que se abre, nesses próximos sete dias, tá, dias decisivos, por isso, gente, vocês entendem, porque vocês estão na carta da coragem, tá, pode dar, algum desequilíbrio aqui, do dinheiro, mas, espiritualidade, falar para vocês, não é para entrar em desespero, porque isso vai resolver rapidinho, tá, é alguma confusão, não vejo nem faltando dinheiro aqui, tá, é algum tipo de confusão, tem gente recebendo dinheiro antigo aqui, é dinheiro que estava esperando aí, há muito tempo, eu não vejo essa ideia de aposentadoria, algum dinheiro preso nesse sentido, esse dinheiro vem de uma outra fonte, mas, esse dinheiro chega nas mãos de vocês também, nos próximos sete dias, tá, não é o dinheiro inesperado, é o dinheiro esperado, mas talvez vocês tenham até esquecido já, tá bom, vamos ver o que mais, eles falam para vocês lerem muito bem as coisas, tá, que nem quem vai fazer uma viagem internacional, fechar alguma coisa, que leia, gente, leia os mínimos, tire as dúvidas, tá, então falando muito isso, nossa senhora, tem alguém que está malhando vocês à distância, será que vocês se sentiram muito cansados, nesses últimos dias aí, mas não é aquele cansaço natural, né, do dia a dia, ou sei lá, você saiu, fez alguma coisa diferente, a gente volta para casa, descansa, né, dorme, e acaba se recuperando, aqui é algo em outro sentido, tá, aqui eu vejo alguém malhando vocês, pode ser alguém que tem acesso às suas redes sociais, fica entrando, fica vendo, fica debochando, fica rindo, e vocês sentem esse peso aqui, tá, não é uma magia, mas aqui configura um, um ataque energético, né, aqui para mim daria muito um ataque energético, a pessoa fala, 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 tem gente investindo aqui horas, mas horas mesmo, né, às vezes está revirando as suas redes, está olhando tudo, está rindo, está debochando, né, e detalhe, aquela pessoa que não olha o próprio rabo, para falar português, claro, tá, então pode ser que vocês tenham sentido essa, esse, essa situação, assim, sugando mais, por conta dessa energia, está muito ligado aqui a internet, a redes sociais, tem um cansaço muito grande, uma vitalidade de vocês aqui, que é sugada, por conta disso, tá, muita inveja, muita arrogância, para mim, isso está ligado muito, a como as outras pessoas aí se, como as outras pessoas vivem no fundo, tá, está bem forte isso para as mulheres, né, a gente não vai excluir os meninos, os homens, mas está bem forte para as meninas aqui, para as mulheres, é alguém, é, é, olhando muito a vida de vocês, tá, então esse cansaço extremo, sem sentido, né, está tudo bem com a minha saúde, eu saí, eu descansei, mas é um cansaço que não passa, sai por conta disso, é um ataque aí, a pessoa pode ter acesso aí, pega sua foto e fica, né, é, falando mal, tá, uma pessoa que não cansa, gente, essa pessoa não, não, assim, não tira o teu nome da língua, tá, da boca aqui, olha, esse benzinho, hein, é uma inveja incrível, pior que assim, gente, é uma pessoa que ao invés de fazer algo por ela, fica só olhando a vida dos outros, né, não tem nada, é, aqui me dá muito, me vem muito a, a mensagem assim na cabeça, pagando de rica, né, ou rico, tá, pra grande maioria é uma mulher, como eu falei, mas pode ser um homem também, alguém que vive pagando de rico aí, tá, é, que mais, espiritualidade novamente traz coragem pra vocês, traz autoconfiança, fala de vocês se recuperando aqui, tá, quem tá muito drenado aí, gente, faz um banho de hibisco, não façam de noite, tá, que senão vocês vão ficar acelerado, o hibisco vermelho, tá, ferve, não precisa nem ferver a água, aquece a água, coloca um punhado de hibisco, deixa ali um pouquinho, uns 15 minutos, entre 15 e 30 minutos, coa, vai pro chuveiro, toma o banho de higiene, depois do banho de higiene, joga da cabeça aos pés, não enxágua, tá, mas toma esse banho que vai ajudar aqui nessa recuperação, vocês recuperarem a vitalidade de vocês, agora tem uma coisa muito legal aqui, que tem um amigo que vai, vocês vão se encontrar por redes sociais, alguém que você não falava há muito tempo, tá, ele tem uma conversa muito gostosa aqui, muito interessante, tem um reencontro, nossa gente, isso aqui pra mim, é um, basicamente um pedido de casamento aqui, tá, é, o casamento, né, vem forte casamento, que tem papéis, né, tem alianças firmes aqui sendo, sendo formadas, mas tem bastante novidade aqui no campo amoroso, hein, da opção número 2, quem tem, né, uma pessoa, às vezes tá conhecendo uma pessoa, né, tá aí na expectativa, espiritualidade traz esse crescimento, traz um compromisso aqui, nós temos um compromisso amoroso, é tão difícil, né, sair a carta da aliança com a carta do coração aqui, mas tem um compromisso amoroso, tem algo que é firmado aqui pra vocês, tá, muito, tá muito bonito aqui, tem novidades, é, eu posso estragar a surpresa, mas tem gente que pode ser pega de surpresa aqui nessa ideia das relações, né, de ser, é, pedido em, em namoro, né, é noivado, tá, tudo isso, mas tá muito bonito, vai movimentar muito a tua vida, pra quem não tá nessa, né, é, de ser pedido em namoro aqui, tem algum tipo de recompensa que chega pra vocês no campo emocional, tá, gente, nas emoções mesmo, é, eu sinto uma, aqui vem a ideia de uma, de uma estabilidade, de um, um coração mais tranquilo mesmo, um coração mais limpo, inclusive, né, sentimentos mais pesados que vocês conseguiram deixar pra trás, aqueles, sei lá, mágoa, né, rancor, ódio, tem essa limpeza aqui, é muito interessante, porque isso vai, é, movimentar a vida de vocês de nova, de uma forma diferente, né, de um, é um novo ânimo, né, é um, alguma coisa que ajuda vocês a quebrarem uma rotina, tá, aqui tem quebra de uma rotina chata, de uma rotina incessante também, né, daquele negócio que você fala, eu não aguento mais, alguma novidade vem pra tua vida pra quebrar essa rotina, tá, muito interessante aqui, vamos ver o que mais, tirar aqui pra gente finalizar, olha, eles estão pedindo pra vocês simplificarem a vida de vocês de alguma forma, tá, é, não sei o que que vocês, às vezes tem muitos detalhes, muitos processos, sabe aquela história de, né, tem que dar uma enxugada, e vocês vão ver que a vida vai ficar, né, mais leve, é, talvez a história de ser um pouco mais minimalista, tá, então eles pedem pra vocês, simplificarem, né, minimalismo, aqui a gente tá falando, eles estão falando pra vocês que vocês estão numa jornada interessante, num caminho, num momento de vida interessante, aproveite, né, curta esse processo, como a gente fala, confia no resultado, né, e claro, lembrando da carta, da coragem aqui, de manter esse espírito de conquistar o que vocês precisam, tá, eles falam de purificação, né, falei aqui pra vocês até de um banho de hibisco, se quiserem, façam um banho de limpeza antes, pode fazer, sei lá, na noite anterior, vocês podem fazer um banho de, de limpeza pra remover essas energias, recomendo eucalipto, que é mais fácil, se fizer muito tempo que vocês não tomam de sal, façam de sal, eu sempre faço da cabeça, mas fica a critério de cada um, tá, e depois, na manhã seguinte, façam esse, esse banho aqui, tá, quem tem oportunidade aí, de ter contato mais com natureza, né, sei lá, com rio, cachoeira, mar, e puder fazer essa purificação, nesses lugares mais naturais, mais sagrados até, é interessante também, aproveitem essa energia, tá, mas se purifiquem aqui, isso é bem importante para os próximos sete dias, certo, pessoal? Então, é isso, essa foi nossa opção número dois, a gente já volta aqui com a opção número três. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, opção número três, quem escolheu a ametista, vamos ver o que que vem para vocês, próximos sete dias, cartinha da liberdade, muito legal, o que que a carta da liberdade traz para vocês? Ela traz a ideia de, né, a gente vê bem interessante aqui, até a figurinha aqui da carta, a representação da carta, se libertar, né, desapegar, soltar alguma coisa, às vezes tem que, né, ter um desapego aí, para ter a autorealização que vocês tanto buscam, gente, é uma carta também, que fala assim, de poder de criação também, tá, de você criar o que você deseja aí para a tua vida, certo, e lembra que a gente está aqui na carta da confiança, né, que foi a carta que saiu, como uma energia geral aí para todas as leituras, tá, então não se conformem com as situações, vão atrás, olha que interessante, a gente abre aqui, é, com, a carta do mensageiro, né, ou a carta do cavaleiro aí, espiritualidade, mais do que presente na vida de vocês essa semana, a carta da confiança aqui, né, eu falei logo no início, é uma carta que vai trazer a ideia da fé, né, muito forte aqui para vocês também, tá, então confiança no espiritual, a leitura aqui, número um, já abre muito forte falando, dessa energia espiritual de ajuda, tá, vocês vão receber uma mensagem da espiritualidade, é, realmente do que eu estava falando agora, né, do que trouxe a carta da liberdade, de insistência, de persistência, de ir em frente, tá, sim, tem obstáculo, tem gente que não vai querer que você pratique essa liberdade, é, pessoas aqui com palavras grosseiras, se inventando coisas até, né, fofocas, a gente pode falar, alguém, a tal da maledicência que a gente fala, alguém agindo dessa forma em relação a vocês, tá, mas é uma semana para que vocês não parem espiritualmente, aparece muito forte, os Exus próximos a vocês, tá, Exu vem ajudando vocês a reconhecerem, a entenderem o próprio poder, o poder que vocês têm, tá, é, o poder de fazer as coisas, né, a liderança, que a gente falou um pouco em alguma das leituras, a vontade, e ter ambição, tá, é uma semana bastante, de bastante ambição, de entender o que é ambição, e colocar isso em prática, espiritualidade trazendo, né, principalmente Exu, a gente tem a presença de Inhansã, aqui novamente, Inhansã ajudando vocês a se livrarem aqui, principalmente dessa agressividade, que eu falei das pessoas, dessa fofoca, as pessoas, né, lógico, quando alguém que não gosta, é, da gente, tá vendo esse crescimento, essa evolução, a pessoa vai tentar, agir contra, de alguma forma, né, não quer que você se desprenda, que você se liberte, né, e vocês estão, faz todo sentido ali, a gente abrir, é, com a carta do cavaleiro, né, que é uma carta que vai trazer muito movimento, pra vocês, a energia, da ação rápida, das coisas acontecendo de forma mais rápida, mas isso, claro, né, tá muito ligado, tá atrelado à ação de vocês, a ir atrás, tá, confiar na espiritualidade, confiar nas mensagens, né, aqui novamente nós temos recados, mensagens, contatos, sinais da espiritualidade pra vocês, da forma de agir, certo, e não se intimidem aqui, tá, não vou nem falar pra vocês, não pegarem pra vocês, mas não se intimidem, com essa, é, com essas pessoas ao redor, tá, as pessoas que vão intimidar vocês, a não fazer, né, não realizar os sonhos, enfim, não irem atrás do que vocês querem, certo, lembra aqui de, que vocês estão na energia de serem criadores, tá bom, vamos ver o que mais que eles trazem, eu tenho muita sensação de destaque pra vocês aqui, não sei, se destacando de alguma forma, tá, olha, tava com medo de mudança, né, tava com medo de dar um novo rumo aqui pra vida, a espiritualidade fala pra você, presta, muita atenção, na grande oportunidade que está sendo colocada nas suas mãos, pode ser que você receba até uma proposta de emprego, gente, é, uma proposta de emprego pra trabalhar num lugar mais distante, né, que você fala, ai, mas eu vou ter que me mudar, né, aqui tá a ideia de sair do comodismo, né, ai, eu não vou porque é longe, fulano e ciclano, vai sim, tá, aqui tem muita ideia desse, às vezes uma transferência que vocês estão querendo, ou que não estão querendo, mas, às vezes depende do lugar que vocês trabalham, é oferecido a vocês, a espiritualidade fala, sigam em frente, tá, tem uma grande mudança aqui na vida de vocês, tá, tem uma grande alteração aqui, aqui eles estão cortando, ajudando vocês, né, a serem mais observadores, então talvez seja uma semana pra fazer, agir, não falar e observar, tá, espiritualidade tá cortando aqui, em especial, né, uma pessoa, tá, bastante oportunista, estrategista, mas no sentido negativo, uma pessoa que vai tentar agir de esperteza pra cima de vocês, ou pra colher alguma coisa, pra caçar alguma informação, aqui tá muito ligado alguém do trabalho, tá, é uma pessoa que pode até tentar usar você como degrau, como trampolim, alguma coisa nessa linha, então, fiquem atentos, porque essa pessoa vai ser tirada do teu caminho, eu tenho a grande sensação até que essa pessoa pode ser, né, mandada embora, tá, é, só pra confirmar aí as tuas desconfianças, e, uma semana de bastante observação, tá, quero mudar, quero fazer isso, receber a proposta, vou ficar aqui quietinho no meu canto, vou analisar se isso é bom pra mim primeiro, né, e, pra tomar a melhor decisão, tá, mas todas as grandes mudanças aqui, gente, assim, estão mais que beneficiadas, né, mudanças de vida, mudanças de rota, mudanças de direção, tá, tem gente pensando em fazer viagens longas aí, pra um determinado, é, um determinado assunto, tá, tem um, tem um motivo aí, digamos assim, eu tenho uma viagem muito bem sucedida aqui, tá, uma viagem que traz uma resolução, que traz uma solução, você bate o martelo em alguma situação, tá, mas tá atrelado ao que é distante, vocês não ficam aonde vocês estão, né, vocês saem do lugar onde vocês estão, pra tomar algum tipo de decisão importante, pra ver, às vezes, a realidade, é aquela história, às vezes a gente tem que se afastar, olhar uma situação de longe, né, de fora, pra ter a visão real, tá, e vocês vão conseguir isso durante essa semana, é, posso, né, não consigo afirmar que vocês vão efetivamente viajar essa semana, fazer essa mudança, mas o início começa nesses próximos sete dias, tá, aqui tem uma limpeza de sentimentos muito interessante, eu tenho também aqui, é, uma aliança que se fortalece, né, uma aliança onde as arestas são, é, aparadas, é, o que tava meio solto, o que tava meio estranho, é, o que tava até, como vocês abrem essa parte da leitura com a carta da raposa, que traz uma certa desconfiança, a desconfiança que vocês tinham aqui, ela é, como é que fala, resolvida, tá, é, tem uma colheita bem bonita aqui, gente, na questão dos sentimentos também, tá, não sei o que vocês estão plantando aí, pode ser uma limpeza que vocês fizeram, mas tem um, um fim de ciclo de um, de uma, de uma vida sentimental um pouco mais desequilibrada, ou de muitos cortes, tá, é, pra ter uma vida sentimental aí, emocional, a gente tá falando na questão dos romances, das relações amorosas mesmo, é, muito mais equilibradas, esse jogo aqui, ele traz recomeço, tá, então, casais que estão meio balançados, tem uma boa conversa, que tem um bom entendimento, como eu falei, as arestas sendo aparadas, e vocês tendo um bom recomeço, tá, tá, bem bonito aqui na parte de relacionamento, tem limpeza, tem pessoas que vocês vão preferir se afastar, né, quem tá em relação, e aqui é um afastamento definitivo, tá, pessoas que vão e vêm da vida de vocês, vocês vão preferir se afastar, porque vocês entendem que a pessoa só atrapalha, né, a pessoa não traz nada, aquela pessoa que vem na tua casa e joga discórdia, joga briga, é, cria, né, alguma situação desconfortável, tá, essas decisões são tomadas por casais, certo? Tem alguém que vai finalizar aqui, é, é como se fosse algum contrato pré-determinado de trabalho, tá, ou uma encomenda grande, alguma coisa que você tinha que cumprir, tem uma finalização aqui, mas é muito positiva, certo? Ó, meninas, mulheres, alguém vai tentar, assim, desvirtuar vocês do caminho, tá, é, alguém vai tentar falar pra vocês, não, vocês não estão no caminho certo, vocês estão no caminho errado, tá, pode pegar vocês num dia mais, é, sabe, a gente não tá bem todo dia, né, infelizmente, mas pode pegar vocês num dia mais, assim, sabe, desequilibrada, mais chateada, mais cansada, e, tem alguém aqui no meio da história que vai tentar levar vocês pra outro caminho, é um caminho bom, certo? Então, prestem bastante atenção aí, sei lá, né, a gente tava falando de relacionamentos aqui, sei lá, o relacionamento não tá muito legal, você tá sentindo alguma coisa estranha, aí você tem um amigo, uma amiga, às vezes até uma pessoa da família indica muito família que você vai conversar com a pessoa, ao invés da pessoa falar pra você, conversa, né, com o fulano, com a fulana, é, tenta se entender, né, tenta entender o que tá acontecendo, e a pessoa vai falar, não, termina, né, é, enfia o pé, né, aquela história, vocês sabem, então, é, cuidado com esse tipo de situação, tá, gente, pra não se deixar levar, aqui, como tem uma pequena baixa, tá, energética, uma energia meio estranha aqui, que cola em vocês, é, essa pessoa pode se aproveitar disso, tá, dessa fraqueza, pra levar vocês pro caminho que ela acha melhor, agora, então, prestem bastante atenção nisso, certo, aqui, nós temos comunicação, gente, da ancestralidade pra vocês, pode ser um sonho, tá, é pra grande maioria que vai ser em sonho, pra quem tem essa facilidade, né, de lembrar dos sonhos, dos desdobramentos que a gente faz quando a gente dorme, tá, então, nesses próximos sete dias, eu tenho essa, essa comunicação, certo, e cuidado aqui com encrenquinhas de família, tá, alguém que você não se dá muito bem, essa pessoa pode fazer gracinha essa semana, vir com tudo aí, né, criar uma situação ruim, tá, tá, olha, fim dos pequenos obstáculos aqui, espiritualidade traz, tá, é, fim de pequenos problemas, pequenas, principalmente travas mentais, gente, eu vejo muito aqui na energia dos homens, né, na energia masculina, é, vocês conseguindo quebrar algumas crenças que vocês tinham, tá, mas aqui é quebrar mesmo, é entender como é que funciona, e pra alguns vocês vão falar, nossa, né, é, eu consegui ressignificar, eu consegui quebrar já a crença, é como se nesses próximos sete dias vocês se devem, se dessem conta, tá, que vocês conseguiram transpor isso, né, conseguiram passar isso, deixa eu tomar água, gente, certo, então, os homens aqui entram em um período mais tranquilo, principalmente aos pensamentos, tem, aqui, é, a gente muda um pouco, tá, ou para os homens, ou para um homem importante que convive com vocês, uma pessoa que vai se tornar um pouquinho mais flexível, essa pessoa vai falar, nossa, por que que eu tô agindo com tanta rigidez, né, eu não preciso agir dessa forma, eu posso ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que ouve mais os outros, que dá mais oportunidade aos outros, é uma pessoa que se julgava muito, muito séria, né, aquela pessoa muito honesta, ela acha que para ela ser respeitada, ela tinha que ser mais rígida, tá, e não é dessa forma que funciona, então, essa, esse homem aqui, ele entra num período de renovação mesmo, é, ele entra num período de renovação de energia, de mais leveza na vida dele, de entendendo, é, muita coisa, tendo prazer em viver, e buscando viver de forma mais tranquila, tá, de forma mais harmoniosa, certo, espiritualidade fala pra vocês aqui também, tá, e agora numa forma geral, homens e mulheres, não fiquem remoendo o passado, removendo o passado, é, ai, porque eu preciso descobrir tal coisa, tem situação aqui, que eles estão falando que é hora de colocar um ponto final, e é essa semana, esses próximos sete dias são decisivos pra isso, às vezes você tá, sabe, querendo descobrir uma coisa que, às vezes não vai mudar nada, às vezes não faz nem sentido na sua vida, então eles estão falando, para, né, para de buscar isso, não vai mudar, né, você só tá perdendo tempo, a energia que você podia estar investindo em outra situação, investindo na sua própria vida, no seu próprio crescimento, você tá investindo em passado, tá, que não vai mudar nada, certo, então, prestem atenção nisso. Aqui tem uma situação também, gente, financeira, que vocês vão superar essa semana, tá, não sei o que que é, mas tem uma superação bem importante aqui na vida financeira, tá, vamos ver o que mais, e a gente tem gravidez na família de vocês, hein, aqui, pode ser muito, né, dentro da sua casa, pode ser você, tô querendo engravidar, aqui eu tenho essas excelentes notícias, tá, aqui é uma gravidez que traz, sim, não é aquela gravidez inesperada, tá, alguém que tava querendo muito, tava aí na tentativa, pode ser que nos próximos sete dias, você tenha resposta positiva, né, tem um, tem um aumento familiar aqui, tem uma movimentação bem gostosa dentro da casa de vocês, mas tá bem ligada aqui, a gravidez, né, a crianças, então, dentro dos próximos sete dias, pode ser que vocês façam resultado, façam exame, aí tem um resultado positivo, aqui é uma confirmação, tá, principalmente pra quem sonha aqui em ser mãe, vó de menina, vocês vão ter isso, certo, pra quem não tá, né, nessa, nessa ideia da gravidez aqui, a espiritualidade vem forte aqui pra mim, povo cigano, tá, povo cigano vem muito forte aqui pra mim, trazendo uma espécie de limpeza na casa de vocês, mas que vocês nem sabem, tá, mudando a energia, trazendo mais renovação mesmo, mais esperança, mais alegria, né, mais pureza, inclusive, aqueles sentimentos mais puros, aquela forma de viver mais pura, tá, tem, né, algum tipo de, tem muito amor envolvido aqui dentro das famílias, famílias que dividem o mesmo teto, tá, não é parentes, tem muito amor envolvido, muito sentimento gostoso aqui, vocês vão ter os próximos sete dias, muito interessante, muita generosidade entre as pessoas, alguém vai ser muito generoso com você, vocês vão até se surpreender, tá, não que a pessoa não seja assim, mas pela atitude, tá, vocês vão falar, nossa, né, talvez não, não precisava, sabe, mas tem uma pessoa que vai ser muito generosa com você nos próximos sete dias também, tá ligada à família, tá, pode ser alguém que mora com você, que tem uma atitude aí, que te surpreenda, de forma bem positiva, excelente, excelente aqui, gente, conciliação, reconciliação dentro de casa, minha casa está uma bagunça, as coisas estão entrando nos eixos, tá, porque eu falei para vocês, vem o forte para mim, aquele limpeza de polvo cigano, ajudando a reequilibrar as energias, certo, vamos ver o que mais tem aqui, eles pedem para sair muito de conformismo, tá, gente, eles pedem para sair muito de conformismo, de medo de julgamento dos outros, e uma coisa muito importante, vitimismo, tá, saiam do vitimismo, colocar tudo a culpa no outro, tá, ó, é uma semana, gente, para vocês acelerarem, tá, uma semana para vocês colocarem aí, o que precisa ser colocado, ai, preciso iniciar tal coisa, é uma semana chave, tá, energia muito boa para isso, dar o primeiro passo, tá, os planejamentos que vocês têm, não sei, mas é uma semana de inícios, começar, como eu falei, dar o start, aí dar o play, certo, eles falam também assim, tenha confiança, gente, na espiritualidade, tá, tem gente que anda meio descrente, aqui não é todo mundo, né, mas tem uma parcela aqui, que está na opção número 3, que anda meio descrente, que às vezes não acredita, que tem uma família espiritual, que tem uma egrégora, que tem algo que você é ligado, na espiritualidade, de alguém que realmente te ampara, certo, e outra coisa, entendam que não vem pronto, tá, é a tal história, aquela parceriazinha que eu falo, fazemos a nossa parte, com certeza eles nos ajudam também, fazendo a dele, certo, acreditem, vocês têm proteção espiritual, sejam gratos, para começar, tá bom, e pratiquem essa liberdade aqui, certo, gente, então é isso, essa foi nossa opção número 3, espero que eu tenha conseguido aí, ajudar vocês, né, para os próximos 7 dias, que vocês tenham, uma excelente semana, gratidão a todos que ficaram, até o fim do vídeo, que a espiritualidade abençoe vocês, grandemente, fiquem com Deus, e a gente se encontra, em uma próxima leitura, tchau, tchau, tchau,